Seu signo dos câncer é o nosso canal aqui, seu signo aqui, você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe, ative o sininho para receber notificações, porque todo mês aqui no nosso canal, saiba, seu signo tem previsão, ok? Todo mês, se quiser receber notificação, ative o sininho. Detalhe, todo seu signo aqui no nosso canal tem dois vídeos, sempre o primeiro e o segundo, para não ficar extenso, duas semanas em um e duas semanas em oito, ok? Vamos saber de câncer, como é que será maio para você no amor, câncer. Primeira e a segunda semana aí de maio. A primeira, a segunda, saiu a carta do trevo e a carta aqui do homem. Na primeira semana aí a carta do trevo, ela fala para você câncer, obstáculo a ser superado. E a gente está falando do amor, né? Então, é um momento passageiro aí de pequenos atritos, né? Em relação ao casal, mas que é um momento que vai passar, ok? Que vocês vão aprender com isso enquanto casal. É só um momento passageiro, ok? Aqui saiu a carta do homem, né? Ela favorece os homens o signo de câncer. É um momento aí em relação ao amor que você vai estar radiando muita energia, vitalidade, aquela sensação. Então, ao seu redor, você vai atrair horários, né? De repente, aparecendo alguém especial para você aí. Você é do signo de câncer, homem aí, aparecendo alguém especial para você nessa segunda semana aí de maio, ok, câncer? Vamos saber aí, trabalho e finanças, como é que será para você essa primeira, segunda semana de maio, câncer? Primeira, segunda, a carta aqui da lua e a carta da casa. A carta da lua aqui nessa primeira semana, câncer, no mês de maio, né? Essa aí é a carta da lua. Ela fala que coisas ocultas terão ser reveladas boas ou ruins. Geralmente, né? Tem assim, coisas boas que você tende a crescer e aprender com a vida, né? Ok? Então, de repente aí, né? Pode estar só um momento passageiro, mas você vai tirar de letra, né? Pode ser alguma coisa que pode surgir para você em relação ao trabalho, você que está trabalhando, mas se é só um momento passageiro em sua empresa, coisas ocultas terão ser reveladas, geralmente boas, né? E que de repente você vai tirar proveito disso em relação a aprender com a vida, ok? A gente está falando em relação ao trabalho, viu? De aprendizado para você no seu trabalho. E aqui saiu a carta da casa aí, nessa segunda semana. Ela fala de uma omissabilidade para você aí, está vendo? Harmonia e abrir caminhos. Então, você que está desempregado também, essa aqui na segunda semana, pode vir a surgir um emprego promissor, sólido, né? Outra coisa em relação ao seu emprego, empregado no trabalho, é atingir suas metas e sua vida profissional. Então, é o seguinte, ela fala assim, né? É uma carta que ela fala de sucesso, né? Você que está desempregado e empregado, novas oportunidades surgirão na vida de vocês aí, para vocês aí na segunda semana de maio. E a gente está falando de sucesso, falando financeiro de crescimento, ok? Vamos saber aí, não na saúde, como é que será a primeira e a segunda semana, câncer. Vamos lá. Primeira, segunda. Saiu a carta da cegonha, né? E a carta dos pássaros. A carta da cegonha aqui, para você, nessa primeira semana, câncer, ela fala de notícia de gravidez, né? Pode até ser notícia de chegada de um novo membro na família. Fala também aí, enquanto casal, né? Um momento de fertilidade para vocês, nessa primeira semana, no mês de maio. Então, é o seguinte, o casal estiver planejando, ó, um momento de fertilidade. Mas, se não tiver planejamento de gravidez, é bom se prevenir. Aí, né? O pessoal de câncer. E aqui, ó, na segunda semana, saiu a carta dos pássaros. Ela fala, assim, enquanto saúde, ela fala que você está num momento, assim, com muita alegria, né? Então, muita vitalidade. Um momento que você está ao redor, próximo de pessoas, né? Queridas. Então, imagine aí, como é que é a sensação, quando a gente está revigorado, né? Perto de quem a gente ama. Então, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, a gente vai estar excelente, né? Nessa segunda semana de maio, para você aí, câncer, ok? Então, é o seguinte, vamos agora só ver o final desse vídeo aqui. Você já vai ver a telinha aí, chamamento para os vídeos, né? O segundo vídeo aí de câncer do mês de maio, ok? Mas, tem outro chamamento aí para o mês de abril também, ok? Então, muito obrigado e vamos para o nosso segundo vídeo, câncer do mês de maio.